Quarto trancado Estou 5 minutos com um gajo que não conheço lá nenhum A tentar-me abrir a puta da porta E a dizer Relive, anda cá para fora Anda a falar comigo Tenho toda a gente a destunhar esta merda, mano Depois eu viro-me para mim e disse Olha lá, o puto estúpido E tens algum problema contra mim? O puto ainda me diz que sim Com cara de gozo como Por exemplo, vais fazer o quê? E pronto, mano O resto é a história Agora, o gajo está a dizer que levou uma juntada, mano Se eu estivesse levado uma juntada Não tinhas só ficado sem dentes, mano A única coisa que te aconteceu Foi teres ficado sem dentes, estás a ver? Pessoal, ele é uma vítima Estão a ver? Ele vai vestir uma t-shirt branca Mete-se atrás de um pianinho E depois diz assim Mano, eu não sei o que é que eu fiz Eu só estava à procura de um carregador Eu nem sequer sou de provocações Eu não sou assim Eu bati à porta Tipo, só Pai, estava bêbado Bati à porta à procura de um carregador Em mente algum Eu sabia que ele estava lá Ele abriu a porta e deu-me logo na tromba, mano E começaram-me a bater todos E eu não sei o que é que eu fiz É uma vítima Nós tipo, imagina Nós somos todos neandertais naquela casa Não sabemos interagir Quando vemos alguém a bater à porta Abrimos a porta e vemos um ser humano Começamos logo a bater nele Estás a ver? É nandertais Completamente